Item 36, processos 48.500, 62.38.203.67, 62.39.203.10, 66.16.203.11. A alteração da data de início das medições anemométricas e climatológicas das centrais geradoras eólicas Caixar do Norte 1, 2 e Aratuá 3, outorgadas respectivamente para Caixar do Norte 1, gerador de energia SA, Caixar do Norte 2, gerador de energia SA e Aratuá Central, gerador de energia SA. Diretor-relator, doutor André Pepitone. As centrais geradoras eólicas Caixar do Norte 1 e Caixar 2 foram outorgadas pelo Ministério de Minas e Energia por terem se sagrado vencedoras do leilão de energia de reserva nº 3, 2011. Por sua vez, a outorga da central geradora eólica Aratuá 3 decorreu de sua participação também exitosa no leilão de fontes alternativas nº 7, 2010. Na tabela 1, destaca as principais características desses empreendimentos. E em 16 de julho de 2013, as sociedades empresariais Caixar do Norte 1, geradora de energia, Caixar do Norte 2, geradora de energia, e Aratuá Central, geradora eólica, solicitaram respectivamente a alteração da data de início das medições anemométricas e climatológicas das eólicas Caixar do Norte 1, eólica Caixar 2, previstas para 18 de agosto de 2013, e da eólica Aratuá 3, prevista para 1º de julho de 2013. É uma obrigação. Quando o agente se sagra vencedor do leilão, tem a obrigação do contrato de concessão, onde ele deve instalar medições não só anemométricas, como também climatológicas no parque. E com a alteração solicitada, as interessadas pretendem concatenar a data de início das medições anemométricas com as respectivas datas de início de suprimento, e obter anuência para a instalação das torres anemométricas dos referidos parques no estado do Maranhão, visto que o empreendedor pretende deslocar essas usinas no município de Caixar do Norte, no estado do Rio Grande do Norte, para o município de Paulino Neves, no estado do Maranhão. Então nós temos uma obrigação que deve ser cumprida, e em paralelo nós temos um pleito aqui do empreendedor de alterar a localidade de instalação da usina, que inicialmente está prevista no estado do Rio Grande do Norte para o estado do Maranhão. E por meio da nota técnica número 400 e 401 e 1, ambas de 25 de novembro de 2013, a SCG fez análise do assunto e recomendou a alteração da data de início da medição anemométrica e climatológica das centrais geradoras eólicas. A Procuradoria Geral da NEO conheceu da minuta de espaço e a referendou é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de alteração da data de início das medições anemométricas. Aqui a matéria de competência da NEO, do artigo 3º, 19, matéria eminentemente técnica. A Procuradoria examina o minuto de despacho e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Inicialmente destaca-se que a exigência da instalação e operação de torres de medição, tanto anemométrica quanto climatológica, decorre de determinação do MME, por meio da portaria 29-2011, cuja finalidade é a constituição de um banco de dados permanente e referencial para os estudos sobre a energia eólica e para o desenvolvimento de instrumental técnico voltado ao planejamento, a operação e a integração de parques eólicos do sistema interligado nacional. Consultada sobre o pleito, a SEM não apresentou óbvio-se algum quanto ao pedido de alteração das datas do início dessas medições. Por sua vez, a SCG observou que a solicitação de dilação do prazo para a instalação das torres anemométricas é tecnicamente justificada, principalmente pelo fato de estar em análise, era o que eu falava, a alteração da localização dos referidos parques. Entretanto, concatenar a entrada e operação dessas torres ao respectivo início de suprimento não encontra justificativa regulatória, já que a portaria do Ministério, 29-2011, atrela o início da medição à data de assinatura do respectivo contrato e não à data de início do suprimento ou de início da operação comercial. Então, por isso, a gente encontra dificuldade com concatenar a operação. Quanto à anuência para a instalação das torres no estado do Maranhão, essa também depende da aprovação da mudança da localização do empreendimento pelo MME, que está em análise. Se o MME não aprovar, não faz sentido. Uma vez que, por obrigação contratual, a estação de medição deve ser instalada na área onde o empreendimento está localizado. Então, diante disso, a SCG recomendou que a solicitação das requerentes fosse parcialmente acatada no seguinte sentido. que as torres sejam instaladas nas áreas a serem fixadas após a decisão do MME, quer seja no Rio Grande do Norte, quer seja no Maranhão, e que as torres sejam instaladas no prazo máximo de três meses após a publicação do ato. Não dá para acatar o pleito de concatenar a cooperação do empreendimento. E tendo em vista a competência do MME em aprovar a mudança de localização do empreendimento e que esta mudança impactará a localização das torres anemométricas de medição, acompanhe-se a sugestão da SCG visando a alteração da data de início de medição anemométrica climatológica das centrais eólicas Caixara do Norte 1, 2 e Aratuá 3. Não se ignora a importância de que os cronogramas de implantação, uma vez fixados, sejam cumpridos. Contudo, a instalação e operação das torres de medição anemométrica deve ser realizada no local do parque de geração, cuja definição encontra-se pendente de análise. Desse modo, o deferimento da prorrogação solicitada é a medida mais adequada ao caso. Sendo pertinente que a SCG continue monitorando a implantação da usina sem prejuízo de eventuais sanções aplicáveis ou atrasos já configurados, para os quais não tenham sido verificadas causas excludentes de responsabilidade. A partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos citados, voto pela emissão de despacho com uma minuta anexa para alterar a data de início de medição anemométrica e climatológica da Eólica Caissara do Norte 1, Eólica Caissara 2 e Eólica Aratuá 3, para três meses após a publicação de ato acerca da solicitação de alteração da localização desses empreendimentos, sem prejuízo de eventuais sanções aplicáveis aos atrasos já configurados. É o voto. Em discussão, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo a decisão da diretoria pela emissão do despacho com a minuta anexa para alterar a data de início de medição anemométrica e climatológica da EOL Caissara do Norte 1 e da EOL Caissara Norte 2 e da EOL Aratuá 3, para três meses após a publicação do ato do MME, acerca da solicitação de alteração de localização desses empreendimentos, sem prejuízo de eventuais sanções aplicáveis aos atrasos já configurados, para os quais não tenham sido verificadas causas excludentes de responsabilidade. Próximo.